e aí e vai comprar o carro não demorou então é seu tio pronto carrão desse aí mano não vai achar outro igual não velho não só isso aí né exatamente mano manda a chave já com o valor Beleza não vou ficar no prejuízo vocês achando que eu ia ficar né 65 aí fala aí tá no preço justo top top agora sim mano pode entrar aí nesse carrão aí mano porra carro desse aí você vai achar nunca vergonha tiozão olha aí ó a diferença aí cara vai lá vai lá guarda lá guarda lá guarda lá não tô aqui perto da garagem mesmo guarda lá mano começamos mais um vídeo com vocês parta-feira aí aí eu vendemos velho de cara a gente já vendeu carro já não tem mais prejuízo nenhum 65 mil mano tá na minha mão o dinheiro velho agora que eu fui ver velho valeu valeu irmão é nóis velho é nóis cara aleluia fala aí nada 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 tem trabalho né mano levar de festa aí para vagabunda tem que trabalhar gerar mano gerar dinheiro para o pai e a cara vende o carro para o cara agora que é coisa lá mano o advogado tá vou ter que ir apagar ele mano fala deixa eu pegar o carro lá mano eu tô com muito dinheiro na mão isso vai dar muito ruim velho nossa tô com muito dinheiro aqui 65 mil se me pegarem com isso aqui já era velho deixa eu vim aqui de boa calma aí antes aqui deixa eu dar uma limpadinha no carro né velho eu ia até trocar essa roupa aqui antes só que o cara me parou ali e falou que queria comprar é o mesmo cara do vídeo anterior velho acho que ele tava sem dinheiro aí ele foi lá e arrumou o dinheiro eita porra espera caralho então já começando já deixa aquele like se inscreve no canal e ativa o sininho já vi de membro também se você não é membro ainda tem o botãozão azul aí vai tá ajudando de boa vambora dá uma realçada mano deixa eu ver se já tá por aí já eita cara foi e voltou mano só deu prejuízo ao país só quebrando dois negócios brincadeira em velho deixa eu ver se o cara já tá aí já mano eu já vou direto para o escritório dele mano não sai de lá até ficar de dia fi para guardar esse dinheiro cheguei 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 chegando vamos lá pagar receber né mano tem que receber mano eu tô ficando sem dinheiro tiozão vou subir logo aqui e colocar a minha grã vamos ver vamos ver se tá aí para atender também né tio ah tá aí tá aí se atendeu tá aí tio cara até que enfim esse cara voltou hein velho tá foda hein eu tava quase gastando dinheiro dele opa boa noite tudo bem tranquilo tranquilo tá aí eu tenho que explicar umas coisas mudou uma umas parada não tá aí eu tenho que te passar o que acontece depois que eu saí de um parede de jogar né a pessoal lá da administração da cidade eles vieram falar comigo e como eu sou sócio e dono da empresa e juiz o pessoal achou que não tava legal tava achando que talvez eu tivesse a vendendo sentença ou dando preferência por conta dos clientes eu tentei explicar falando que o meu trabalho como como advogado se difere com o juiz é como tipo a pessoa jurídica da empresa não tem nada a ver com o meu outro papel mas ainda assim eles preferiram pra que eu deixasse a empresa e bom assim eu fiz tá tá aqui então a partir de agora eu tô deixando a empresa também e o pessoal que vai ficar vai ser o caio que eu não sei se você conheceu aquele dia da reunião sim sim e o da e o dan o o caio ele eu acho que o seu amigo lá lá onde você mora ele até conhece o caio e o daniel que é o que é o outro advogado ele vai ficar com a minha parte da empresa tá então assim a partir dessa semana agora que entra eu peço que o senhor está procurando eles para ver sua situação na empresa cedo ainda eu vou catrizar no seu serviço a que agora eu posso me comprometer mais com o senhor tá pronto dessa situação agora juiz né também difícil é complicado eu tentei explicar fico chateado que a empresa cria essa maior relação fazer as coisas mas o pessoal não consegue entender que não consegue entender que uma pessoa consegue separar essa é mas não dá é a vida é só para concluir então o senhor o senhor conseguiu receber da última tarefa que eu passei para o senhor é só de uma o da favela lá falou que não tá te devendo não ai poxa tá tá ele falou o que você quiser ir lá pegar com ele eu tentei bom como eu falei não é problema meu mas então eu vou passar o caso para o pessoal e eles vão lá negociar correto deixa passar aqui o dinheiro aí tá pode me passar só deixa eu ver dando que a rescisão aí é da minha como eu fiz contrato com o senhor então eu vou ter que rescindir ele aí o senhor vê com o pessoal da empresa se eles vão poder ficar tá não passa só metade aí a outra metade fica título de rescisão de contrato e pagamento por multa rescisória e o direito trabalhista bem tranquilo de passar então 250 isso os outros 250 fica de compensação a sua conta aí é o 2937 como que eu esqueci de sacar você tem contato daniel né eu acho que eu tenho algum dos dois tenta falar com daniel o caio eu acho que o rapaz lá ele tem o contato dele aí você fala se você ainda tiver interesse continuar trabalhando tranquilo tranquilo correto correto aí já te passei certinho tá tudo corretinho deixa eu ver aqui no computador é mano eu tentei fazer a parada legal né mano é só para concluir agora que o senhor tem porte de arma talvez aí para daqui a um tempo eu vá estar procurando procurando alguém para segurança particular e tudo se tiver interesse eu entro em contato correto só só botar aí só ligar o telefone que aparece trabalho com o senhor foi bom o problema é que nesse meio tempo aí me roubaram e levaram minha arma puta merda agora tá difícil exatamente levaram minha arma aí eu não sei eu tenho que ir lá na pf falar a primeira coisa pegar a arma não sei se eu posso comprar já cara eu acho que você pode comprar ela e tipo como foi você já fez o você já fez o boletim de ocorrência do robô já já fiz já não compra compra a arma como você tem um porte e depois vai na pf informa porque não pode ficar sem nada beleza então vou fazer isso então tá tranquilo vou fazer isso vou comprar e depois vou lá com eles lá tá certo só não anda com excesso de munição que não vai dar problema não tranquilo tranquilo valeu aí vai tá certo obrigado é precisar só entrar em contato aí pode deixar digo mesmo é para boa nosso trampo mano mas tá de boa tem como dar uma carona até a garagem conseguiu conseguiu bora lá obrigado mano é babu mas a gente tá com dinheiro filho quatrocentos e não sei quantos mil velho quando eu vou dar uma olhadinha ali gente eu tentei fazer a coisa certa não deu pode ter que ir para coisa errado né mas o vermelho ficou bonito hein eu botei uma coxinha matinha para tentar vender né é uma grana tá cheio tá querendo quanto na lã eu não sei cara os caras estão falando que é entre oitocentos 900 é bom aqui vale. Legal. Quanto que ela corre? Ah, não era para ter ralado aqui né. Ainda bem que não ralou muito a pintura. Então na reta, na real não é muito para correr né. Mas ela é boa de dirigir? Ela é boa, ela é boa. A Ferrari ela é boa para viajar, porque é rápida, mas para na cidade ela é muito... Igual assim, você que gosta não vai andar com muita velocidade. Aqui ó, tranquilão. Que isso, pensei que eu vi a polícia empinando. Não é polícia não, que susto. A polícia eu ia pedir para você parar já. Não, deixar o juiz aqui né mano. Obrigado hein. Valeu. Com Deus hein, até mais. Aí mano, nossa, vamos ver quanto dinheiro que a gente tem ali, calma aí. Vou ir naquele meio ali ainda não, que é muito... Mano, vou dar o último ultimato naquele cara ali. Calma aí, deixa eu dar um ultimato naquele cara ali. Porra, eu falei para chamar. E ae? Oh, valeu. E ae? E essa saveira aí? Essa saveira aí, tá vendo? É seu, é seu mano. Oh! Oh Gandula, oh! Oba! Cadê seu chefe mano? Rapaz, ele tá mexido com um negócio errado aí. Porra, tá dando mal bolo mano. Marcamos 50 vezes rapazes. Ele respondeu no zap pelo menos? Respondeu nada, porra. Rapaz. Porra, é que abre mano? Tô com um negócio de bom aqui na ideia e nunca querendo, velho. É porque, tipo, eu não, eu não posso, eu não sou chefe aí, eu não posso decidir. Mas se não, eu mesmo falava. Tô ligado, mas aí, mas aí tem que falar com ele né mano. O cara não aparece. Rapaz, ele tava aqui esses dias aí, vendo um leilão de carro aqui. Eu pensei que você tinha falado com ele. Não, ninguém falou nada que ele tava aí, porra. Rapaz. Que vacilo. Aí fica difícil, porra. Chefe seu aí fica sumindo, vocês não ganham nada aí mano. É foda. Não, a gente trabalha autônomo também. Aí, aí. Ah, porra. Aí tá osso mano. Tá perdendo dinheiro mano. Fala com ele aí, vê que ele tá aí mano. Beleza, velho. Pode mandar XJ. Caralho, metendo louco ali velho. Tem que tomar um. O outro ali tá. Aí se dá XJ, mas nem tá ali tá velho. Calma aí que eu quero saber quanto dinheiro que eu tenho. Ah, o banco vai abrir mano. Vou lá depositar. Eu já fico sabendo logo tudo. 450 mil velho. 450 mil. Safe. Recisão de contratinho. Ganhamos. Recisão de contrato. A gente não precisa mais ficar de terno. Abra desse grano. Vou lá depositar essa grana. Tranquilo. A gente tava sem dinheiro. A gente tá com dinheiro. Tá sem trampo. Tá sem trampo agora. Agora a gente vai fazer o que? Vai ganhar mais dinheiro de outro jeito mano. No crimes. No crimes. Depositar 64 mil. 459 mil. Nossa, agora a gente tá com a grana velho. Agora a gente tá com a grana. Pô, eu encontrei o Pedro naquela hora lá. No vídeo anterior. Esqueci de falar da pistola velho. Fui pra falar com ele da parada e não falei com ele. Vou voltar. Vou guardar essa saveirinha ali. Vai, 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 vai. Meu Deus. Ficou essa placa. Eita porra. Minha mãe do céu velho. Carro negão. Fumaçou meu carro seu desgraçado. Olha lá. Eita. Vambora, vambora. Peguei a XJ já. Esses carros pretos aí. Deixa eu pegar agora. Na reta não dá não. Cara, o sol tá estralando velho. Nossa. Só tirar essa roupa né. Pô, na real tá com vontade de comprar uma roupa nova né velho. Já tá foda essas roupas aqui. Poxa, eu furei a bola. Essa roupa aqui vai voltar hein. Essa roupa aqui vai voltar. Ninguém vai saber quem é mano. Agora é que não tem trampo mais mano. Fui demitido e já era tio. Vou pegar do paquetá aqui. Acho que vou comprar umas roupinhas novas. Deixa os carros passando aí. Os carros indo pra lá e pra cá. Estão dando pra entrar ali na favela ali. Não sei quem é mano tio. Puta que pariu. Puta que pariu. Sem capacete. Deixa eu deixar passar. Como é que vai ser? Deixa eu botar um capacetezinho né. Olha que boa tá mano mano. De boa, de boa. Meu Deus do céu velho. Eu botei o capacete na hora mano. Puta que pariu velho. Nunca me parar nessa moto. Só por causa da roupa velho. Fala senhor. Algo de errado aí. Tem não senhor. Tudo bem as pernas aí. Carai, só porque eu botei uma roupa diferente né mano. Carai, nunca me paro. Eu vou com essa moto. Você tá procurando uma XT aí. A gente achou que era o senhor. Mas está tranquilo. Estou indo pra onde? Estou indo pra minha casa senhor. Eu moro pra onde? Moro naquela favela, aquela comunidade ali. Pois. Isso vai ficar liberado aí. Corrado senhor. Muito obrigado. Que pariu velho. Nunca me pararam com essa moto. Metendo o louco ali que tá atrás de XT. Porra nenhuma velho. Poderia ter me parado que eu tava sem capacete. Safe. Mas porra. Atrás de XT. Porra nenhuma. Assumeiro. Assumeiro. Agora mano. Agora eu vou comprar pistolinha mano. Agora eu vou pegar aquela MK não sei o que mano. Estou com um dinheirinho bom agora. Está safe. Nossa eu vou atrás de qualquer um agora mano. Carai. Tentei o certo. O DMT não vou atrás não tiozão. Os caras aqui não vão ter uma pistola velho. Eles nunca tem. Eu vou ter que comprar de outra pessoa velho. Eu não vou pagar 150 pau não. Eu não vou pagar 150 pau não. Nem ferrando filho. Aquela pistolinha. Eita carai. Nossa eu já ia descer ali velho. Olha lá. A merda que tá dando lá embaixo. Estava atrás de uma XT. Não era a minha mesmo não velho. Ela tinha alguma parada lá. Hehehe. Nossa. Porra. Já sei quem consegue uma pistola daquela. Tá ligado aquele cara da Titan velho. Aquele carrão. Eu acho que aquele cara deve ter para vender mano. Eu vou tentar achar ele por aí. Vou tentar achar ele por aí. Que eu vou pegar uma mano. É ruim. Eu vou atrás aí. Ganhar uma graninha aí filho. Essa que tá engraçado aí mano. Que eu vi agora em um cara que esse coletinho. Guardando um carro de meio milhão ali agora velho. Mentira. Que carro. Aquele cara que fica limpando o carro aí. Tinha um cara que guardava de 800 mil. Aquele lá. Eu não sei. Eu moro na rua. Mas eu vi um cara assim com um coletinho guardando um carro de quase um milhão. É porque esse cara aí é safado. Vê que nós que mora na rua aí fica pedindo dinheiro. Aí eles que são vagabundo não quer trabalhar. E vem fazer a mesma coisa que nós. Eu não sei. Tá ligado. Só que eu. É que eu não tive a oportunidade. Vai ser né. Os caras ficam ali limpando o carro. Eu sou morador de rua velho. Tava pensando me dar 10 mil pra esse cara aí. Você vai tomar hein mano. Fica esperto aí. Mas vocês tão tomando o calote dos caras aí velho. É então. Esses planelinhos aí é safado. Eu sou só morador de rua mesmo. Eu vou no cabeleireiro faz 10 anos aí. Minha barba cresceu. É por isso que eu não dou dinheiro ali. Mas que eu sei. Aquele cara ali ó. Aquele cara que tá ali de bonézinho. Aquele lá ele tem uma Ferrari. Aquele lá tem uma Ferrari. É isso que eu tô te dando papo. É. Aí esse cara fica limpando o seu carro ali. De graça. Tá ligado. Aí eu limpei só uma moto ali. Eu não entendi até hoje dessa de limpar grátis não. Eu tô achando que eles estão botando o GPS no carro dos outros velho. Pra te seguir lá e te roubar. Exatamente. Ficar esperto com isso aí velho. Mas já desisti da vida mesmo. Não dá certo não. Não dá certo não. Mas sei lá né mano. Ficar esperto com isso aí mano. As vezes os caras guardam uma Ferrari ali. Vem pedir dinheiro velho. Acho que é difícil. É por isso que normalmente eu dou com medo. Falando pra essa pessoa. Exatamente. Quer ver que vai abordar só eu. Só porque eu sou morador de rua. Não não. Aí ó. Acho que não. Acho que não. Tá bom polícia. Pode vir já. Já sei que é eu. Eu sou morador de rua. Eu também tá devendo. Porra. Também tá pedindo né. Aí é foda né. Aí é foda né. Muito obrigado. Ele tá com fome. Ele tá com fome. Não consegui comprar comida. Sabe dinheiro que o senhor me deu. Passou. Passou. Na hora que. Na hora que eu virei a esquina me roubaram. É rapaz. É difícil né. Roubaram o cara ali. Então já cheguei lá. Mas não deixou entrar. Fico guardar a moto. Cê é doido. Engraçado que eu. Que eu ando com essa moto direto. Ninguém me para. Botei essa roupa aqui já. Na primeira parada. Primeira vez que a polícia me viu. Já me abordaram mano. Eu já fui guardar a minha moto mano. Cê é doido. É foda. É foda mano. Três polícia ai mano. Que eu espero. Ai deixa eu passar um paninho ai. Não. Eu to safe mano. Não sei que que cês saem mano. Não. Mas eu. Eu sou morador de rua ai também. Eu não sei. Mas tem cara ai que limpa a carro. E tem Ferrari mano. Não sei que cês saem não. Eu vou falar a verdade. Vou falar a verdade pra tu. Paninho eu achei no lixo. A água eu pego no esgoto. E o sabão eu. Tô falando limpar a moto pro outro ai mano. Pois é. Só limpar a moto do cara mano. Tá metendo no louco cara. Vai sujar essa porra. Mas é o único jeito que eu achei ai. Até você me provar que cê é morador de rua mano. Danilo. Não vai ganhar nada tio. Vai lá. Vai embora safado. Juntou uma graninha. Vai na lojinha ali mano. É baratinho. Caraca que não ganha a indenização. Onde esse cara deitado ai mano. Não dorme né mano. Olha o olho. Rapai. O colega tá bem? O colega tá bem. Só é gado né. Olha o outro meio da rua. O que é isso irmão. Tudo de azul ai. Não sabe bem pra que. Toma trouxa. Trouxão do carai. Que que é. Você tá vendendo uma M4. Vai tomar M4. Carai. Mais leve. Sei que cê sabe que é. Next level né velho. Vender arma na frente da polícia. Isso ai tá em outro patamar. Ai o capacete desse cara é diferenciado. Amigo como é que cê botou o capacete e a toca por cima. Só cê botar a toca e depois o capacete. Macabe? Ué. Se sua cabeça não for de uma jamanta. O cara aqui acho que tá passando mal. Tá igual um retardado aqui velho. Porra. Olha o cara de pantomotinho sua. Cuidado com esses paninhos. É velho. Porra. Vai sair dessa porra aqui. Talvez pegue essa merda ai. Esse cara ai. O cara tá igual um sapo velho. Tá doido? Ae. Opa. Tava com uns probleminos. Pode crer. Pode crer. Ele tá ocupado? Eu não. Tá querendo fazer uns negócios? Olha que apareceu ai. Porque eu tava precisando. Cadê minhas paradas? Tá lá com você ainda? Tá comigo tudo lá. Porra. Tá precisando daquilo lá hein. Qual? Aqueles negócios. Tudo. Tudo que tiver lá. Já é. Ah os cara. Tava querendo fazer a parada certa. Fui demitido sem fazer nada. Então. Tem que ganhar dinheiro de algum jeito. Demitido? Exatamente. Como isso? Ah é mano. Fiz tudo certinho. O cara me chama e me demite. Mas tá de boa. Agora tem que ganhar dinheiro de outro jeito né. Então vamo simbora. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Tem que pegar um negócio aí. Carai cadê o chefe? Tá aqui pô. Tá com visão ruim mano. Vamo fazer o seguinte. João não. Eu achava uma boa se a gente não só pegar a capa né. Tudo docinho. Até saltar também tá ligado? Sim. Tudo. E por que esse aqui também não. Esse aqui tá trabalhando aqui agora? Tipo ele tá ocupado? Esse cara aí. Tá ocupado? Não sei. Você tá ocupado? Podia ir em 3 porra. Não mano. Eu não. Tô ocupado não. Em 3 fica melhor. Eita. Fui mal. Fui mal. Fui mal. Reflex. 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 Reflex pra ti não velho. Pegar a minha Eu vou então trocar de roupa, tá ligado, vou pegar um carro meu aí, e a gente se encontra aqui mesmo ou como vai ser? Eu vou levar o esquisito lá na minha casa que ele quer. Pode ser aqui, eu tenho que pegar os negócios com ele. Tranquilo, então eu vou lá me aceitar e já tô de volta aí. Eu tenho a tua pista aí, tá. Valeu, valeu. Cadê? Taca a moto aí. Tô aqui, tô aqui. Ai, não é merece trocar de roupa, essa roupa aí tudo. Ou bota a máscara ou troca de roupa, porque aí você usa essa roupa aí pra fazer os bagulho, né? Calma aí. Melhor ninguém te ver com essa roupa aí. Exatamente, o cara já tem mais experiência do que eu, né tio? Como é que é o negócio aí? O chefe falou pra perguntar pra você se você pode ajudar a gente a fazer a joalheria aí. Joalheria? E daí o que eu tenho que fazer, ficar lá de fora ou de dentro? Então, vou perguntar pra ele agora. Não, de fora eu acho. De boa, de boa. Olha lá mano, tem que ganhar dinheiro tio. Deixa eu botar aqui. É mano, falei que ia ganhar dinheiro, né tio. De jeito de hoje a gente vai ganhar não, mano. Aí, o chefe tenta pegar colete lá? Ele vai falar contigo. Demorou, demorou. Vamos lá pegar o negócio. Se você quiser ficar dentro, então que sabe. Quer conversar com ele? Quer conversar com ele pessoalmente? Eu falo que ele vim pra cá. Desde quando ele vim pra cá a gente fala. Vamos lá pegar o negócio. Vamos lá, vamos lá. Vambora, vambora. Vamo lá. Olha os bagulho lá, o Lockpix, as porra já foi pro caralho. Porra. Tá bom, tá bom. O que ele vai fazer? O cara já usou minhas coisas. Opa, já tá uma moto aí. Tá com um milhão e setecentos mil pra lavar. Porra, a minha moto aí. O cara já tá com uma motinha vermelhinha ali, mano. Bom que ele já vai com a dele, tipo. Bora, irmão. Pode subir. Vai, joalheria, mano. Deixa eu lá pegar o meu negócio. Subir não, né? Descer. Vou ver aqui, ó. Só com essa plantação ainda, mano. Tá foda. Aham. Pô, mas é bom, né? Não precisa sair pra pegar. Tá certo, tá certo. Eu tenho uma foto de tudo que eu tenho. Pera aí, deixa eu ver aqui. De boa, dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha aí, mano. Agora vai voltar tudo pra minha coisa lá, mano. Agora vai ver se o seguinte. É bala e dinheiro entrando, mano. Quero nem saber. Mano, a gente vai meter uma joalheria agora. A gente tinha munição de heavy pistol, 60. Tá uma 65 pra ficar com 400 vedão daqui. Que ideia. Eu tinha pistola também com 50 munições. Sempre, sempre. Tranquilidade. Tá debaixo da minha blusa. Mano, eu fiquei sabendo que tu quase morreu. Aí o que aconteceu? Eu não entendi muito bem. É, mano. Você é o chefe, né? Aparentemente comprou a carteira de piloto, né? E aí... Meio que tem que fazer um uso forçado lá. Quase caiu. Puta. Quase caiu. 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 Calma, tinha. Calma no mar. Sorte foi no mar, né? A barcava menos, é. Mas mesmo assim a porta empenrou pra me sair. Aí, mano. Só tô lembrando em pouco em pouco agora, fi. Porra. Nasceu de novo, engraçado. Porque no dia eu não tava lembrando de nada do que tinha acontecido. Aí, deixa eu ver o que tem mais aqui. Peraí. Você tinha uma bandagem que você usou no UFC, lembra? Lembro, lembro. Ô, véi. Acho que é só isso, mano. Por que que eu tinha? Eu tinha bala de outra pistola também? Não, você me deu munição de outra pistola aqui. Eu tinha mesmo? Sim, sim. Halfpistar. Olha no celular aí. Vou te mandar a foto. Não, tá de boa. Tá de boa. Tem mais alguma coisa? É só esse, mano. Não tinha nada? Mais nada mesmo? Tinha bandagem que eu não sei onde foi. Você falou pra eu ficar. Tá de boa, tá de boa. Deixa eu ver aqui. Vambora, vambora. Vambora, vambora. É, então. Essas aí é caras, né? Mas tá de boa. Você já usou, né? Eu dei pros moleque, na real. Pode crer, pode crer. Os moleque usou. Se quiser mexer com as paradas erradas e não quiser usar a tua moto. Porque você tá com a ficha limpa, não tá? Tô, mas... Você tira o porte, aliás. Você tira o porte, aliás. Tirei, mas dá nem saber não. Vambora. Cara, nem saber, tiozão. Porra de porte. Tentar pegar aqui, seus... Seus merda. Vem só. Vem que essa pistola aqui tem aquela animação chata, velho. Vou chamar o chefe aqui, peraí. Tá, ele falou que tá vindo pra cá, ô Pedra. Deve ser a parada da joalheria, mano. Certeza. Acho que ele tá vindo pra cá, já. Vamos esperar ele aí. Tá, tá ali embaixo. Tá vindo. Tá tranquilo. Vem boa. Tá aí com o bagulho aí? Tô, tô, tô. Ou você tá limpo só por aí? Não, não. Não, tô aqui. Quer mais munição, velho? Só tem 50. Eu te empresto. Ah, tá de boa, velho. Se eu for fazer um negócio, eu não vou ficar de pistola, não, porra. Ah, então eu guardo isso aí. Tá doido. Tem que ter arma boa, né? SMG? A carro. É, alguma coisa desse tipo. Tá bom, então eu guardo isso aí. Deixa aí. Não tem problema, deixa aí, não. Se for pausar alguma hora. Ah, tá bom, então. Tranquilo. Dentro do carro, alguma coisa. Pode ser. Ah, meu bagulho é fora do carro mesmo. Não, eu tô ligado, mas se na hora dentro do carro tiver alguma coisa. De décima, tipo. Eu acho estranho aqui. Essa cara, acho que dentro do carro a minha mão fica muito fraca, tá ligado? Não consigo levantar ela. Pode querer. Sacanagem. Deixa eu ver se ele tá vindo. Foda que eu tinha que conhecer o local antes, mano. Vocês já estão familiarizados com o local, né? Na joalheria? É. A gente normalmente fica assim. Dependendo, se tiver mais de seis, fica três fora, tá ligado? Aí fica no topo que dá pra ver a entrada. Pra ficar fora é bom os cara que já conhece, velho. Acho que é melhor ficar lá dentro. E aqui com arma de grande precisão, tá ligado? Parafalo. Tô ligado, tô ligado. Em pé, essas coisas. É melhor, porque também há outro lugar. Mas antes de fazer negócio, eu vou lá dar uma olhada em volta. Que eu... Como eu tenho um porte, eu posso ir de pistola pra lá. Tem problema, né? Nossa, aí é 36 munições. Tô ligado, tô aqui já. Eu te passei 50, né? Mas já tá guardado. Sim, sim, sim. Acho que é seu muleque burro. Deixa eu ver se ele tá vendo. Ah, entra aí. Tá, tá, tá. Mas você faz merda, olha. Sem porta, né? Eita, que pare. É a tática boa essa aí, né? Essa aí é a tática boa, pô. Pô... Ô, Tonho. A gente teve um problema aí de emergência aí, tá ligado? Que os cara vai fazer uma joalheria, tá ligado? Aí eu te perguntar. Se você não dava uma ajudinha pra gente, depois eu te ajudo um pouquinho lá também, tá ligado? Tá ligado? Pode ser, pô. Pode contar comigo também. Tá ligado? Aí tu faz aquele esqueminha lá e tu vai passando pelo meu telefone, entende? Eu vou ficar dentro lá roubando a joia, o pessoal de fora tu vai passando pelo meu telefone. Ah, você tá querendo informação. É, tá ligado? Aí depois a gente vê o valorzinho maneiro aí. Eu tenho que entrar no rádio ou não? Mano... Era bom, né? Era uma bomba, mas assim, ninguém tá te obrigando, tá ligado? Porque tem o negócio das regras da prefeitura aí, eu não sei se... Eu acho que não, mano, porque ele não vai participar, participar. Exatamente, eu não vou atirar na roubada, eu vou só avisar, tá ligado? É, então acho que não precisa não. Não tem problema de entrar em rádio, velho. Você tem meu número também, qualquer coisa. Se eu passar por lá, ela tá e tal. Passar aí, ninguém vai saber mesmo. Tranquilidade. Tá tranquilo, eu faço a informação então, pô. Tranquilo, tranquilo. A gente vai indo lá. Vamos fazer isso agora? Ah, agora, agora. Aí depois a gente vai... Vai ser arrumado aí. Eu já vou pra lá dar umas olhadas, conhecer o local aí. Sabe onde é? É lá na joalheria, né? Aquela perto do... Sim, sei. Da mecânica. É perto da mecânica, eu tô ligado. Ah, entra aqui na minha moto aqui, gente. Eu tô ligado, eu tô ligado, a gente quer. Vem contigo. Vambora, vambora. Não demorou então, não quer que eu meta a bala, né? Ah, tá ligado? Uma loja de roupa ali, do lado da... Da Bennys, é ali do lado. É ali embaixo, quer dizer. Eu tô ligado, tô ligado. É aquela que tem uma ruazinha lá, sozinha pra ela, né? Isso, isso, isso. Vambora, vambora. Vou por baixo aqui, que eu não preciso sair junto com os caras, né, mano. E aqui eu já tô pistolinha já, mano. Não preciso nem de gastar dinheiro, que eu esqueci que eu tinha com esse porra. Vambora, vambora. Joalheria, mano. Formaçãozinha, passar pros caras. É, porque eu também ainda não tive treinamento com arma grande, né, mano. Só de pistola, né? Então, a não ser que tem que usar pistola. Sei que o cara ia voltar, eu tava olhando pra trás. Vambora. Eita porra, alguém deixou alguma coisa ali. Por que não dar uma olhada? Tô ouvindo sirene de polícia. Ele provavelmente tá falando isso. Puta que pariu, vou ter que ficar no rádio. É, vou ter que ficar no rádio lá, mas vou ficar mutado lá, calma aí. Tem uma gasolina aqui, hein, mano. Porra, a gasolina serve, hein, mano. Vou pegar essa gasolina. Peguei a gasolina no chão ali, fi. Hum, minha moto daqui a pouco vai pifar. Deixa eu entrar no rádio aqui, mano, antes que dê merda, calma aí. Ó, vou lá na joalheria lá. Depois eu dou uma olhada nesse negócio. A joalheria tá aqui do lado, aqui. Se não me engano, é aqui, né? A rua da joalheria. É aqui, é aqui, é aqui. É, o cara acabou de mandar mensagem aqui e falou que é pra deixar pra lá. Eu não sei porque que é pra deixar pra lá. Eita porra! Explode alguma coisa, velho. É, ele falou que é pra deixar pra lá. Eu não sei o que que é. Não sei se eles vão parar. Se não vai fazer o negócio. Hum, aí eu já não sei se eles vão fazer ou não o negócio. Ia pra lá, não vou mais. Não entendi nada, mano. É, provavelmente ele vai voltar pra favela lá e a gente vai fazer um negócio. A questão de pegar os caras na rua. Então eu vou ter que dar um cortezinho aqui, mano. Vou dar um cortezinho aqui e deve ter dado alguma coisa ali, velho. Bom, pessoal, é o seguinte, hein. O servidor teve a ação lá dos caras, tá? E tá tendo até agora. Isso já tem mais ou menos umas duas horas já que tá acontecendo. Tô querendo comprar a minha massa velha. Deixa eu bazar daqui. Acho que é ela ali, ó. Aquela... Ela mesmo, ó lá. Acho que é ela mesmo. Ela tem aquele carro ali, mano. Eu tava pensando em dar um rolo, mas eu acho que eu vou querer dinheiro mesmo. Que dinheiro é dinheiro, né, tio? Opa! Opa, amor de tudo bem. Tranquilo. A senhora que tava querendo dar uma olhada na saveira aí? Sim, sim. Aí, tá aí, ó. Tá limpinha. Qual o seu nome mesmo, senhor? Tô aí. Qual o nome da senhora? Ana. Ana, correto. Então... Eu posso só fazer uma pergunta? Quanto que você pagou nessa saveira? Pode. Ah, então. Esse aí é o problema. Eu não tô lembrado quando eu paguei nessa saveira. Ah, você não tá lembrado. Tem muito tempo já que eu comprei. Ela tá meio que parada. Mas ela é reformada? Você acha que ela vale uma grana? Sim, eu... Ah, vale. Eu dei uma mexidinha nela ali pra... Pra poder vender, né? Botei essa cor aí. Só não botei... Na real, ela tinha uns turbo aí. Aparentemente, foi refurtado na minha garagem. Aí... Não, não, não. É que a prefeitura teve um recall aí. E aí, teve meio que um... Eu não sei te explicar, mas todos os carros teve que ir pra condicionar escondido e tiraram todas as peças. Entendeu? Ah, entendi. Meio que um roubo da prefeitura mesmo. Tá, aí que tá, aí tá. Aí, tá naquele estilo ali. Só botei a pintura. Aí, deixa eu te mostrar o meu ali. O meu tá com todo... Tudo que tem de fábrica. Tá com motor, turbo... Esse carro aqui é tudinho, tudinho? É. Tudinho da mecânica. Olha ali. Ele é muito forte. Deixa eu abrir ele pro seu... Falaram que ele é rápido, né? Esse carro aí. Bom, ele é na cidade, assim... Andando na cidade, pega 220, mas ali na rodovia você consegue pegar 260, 250 com ele. Entendi, entendi. Deixa eu dar uma andadinha aqui. Não, não. Pode ver se você quiser. Deixa eu até tirar ele aqui pra você conseguir ver mais de perto. É, deixa eu andar um pouquinho mais pra frente. Vamos dar uma olhadinha nesse carro aqui dela aqui, mano. Tô pensando em trocar, mano. Esse carro dela valeu de sempre. Ele tem um ronco lindo e ele é blindado também, ó. Pode até ver que ele tem a placa preta, ó. Entendi. Ele é blindado, né? É, não sei se você tá sabendo, mas agora na cidade só carro com placa preta é blindado. Tô ligado. Fiquei sabendo disso aí. Mas você tá na papo, é o carro ou o vidro também é? Hum? O vidro também é blindado? Não. O carro. Só o carro, né? O vidro deve aguentar uns dois tirinhos, não sei. Pode crer, pode crer. E o pneu também é blindado? Hum, não sei. Deve ser. Não sei se a blindagem que eu fiz tem cinco luzes. Porque a blindagem foi o ex-dono que fez, entendeu? Esse carro é a segunda ideia. Mas essa blindagem é a mais forte? Eu acho que é 80%. 80%. Ah, já tá bom, né? 80%. Bom, aí como eu tava te falando, como é um carro que é muito dinheiro gasto nele, eu aceito a Saveiro, porque é um carro muito lindo, já tem o som. Mas eu precisava de pelo menos uns 50 mil, assim, mais ou menos, entendeu? Caralho, eu vou ter que dar... É, então, deixa eu fazer o seguinte, então. Deixa eu dar um teste nesse carro aí pra mim ver se... Claro, pode ir lá. Eu te espero aqui. Tranquilo, tranquilo. Deixa eu... Pode ir lá. Trancar aqui esse carro aqui que tá muito perigoso aí. Ah, se quiser dar um teste aí, eu deixo aberto aí. Tá certo, tá aí. Beleza. Pode ir lá. Eu tô deixando você ir sozinho só pra me pesar, sabe? Entendi, entendi, entendi. Deixa eu ver aqui como é que é. Caraca, mano. Carro blindado, velho. Não é por nada não, tio. Eu tava querendo um carro BR, né, velho. Eu não gosto desse tipo de carro aqui, não. Mas esse carro blindado vai me ajudar e muito, hein, velho. Deixa eu ver se ele é rápido mesmo. Eu não quis seguir em polícia aí. Quem vai tomar muito é ela, entendeu, não? É, ele é um pouquinho rápido, hein, guys. Duzentão, hein. Um carro rápido eu não tenho, não, velho. E ainda... E ainda... Cara, só o gasto desse carro é muito alto, velho. Blindagem é muito caro. Eu acho que eu vou sair no lucro aí se eu trocar, velho. Boto mais cinquentinha ali no rolo, já era, velho. É que é muito difícil eu conseguir um milhão naquele carro ali, velho. Então, acho que esse aqui tá safe, velho. Depois eu troco a cor, boto uma cor diferente, boto uns vidros. Tá safe, mano, acho que vou pegar ele. Vamos trocar de carro. Vamos ter um carro que dê pra usar, mano. Blindadão ainda? Nossa senhora. Vamos voltar aqui. Farolzão. E dá pra modificar ele todo. Ela tá dando uma olhada ali no carro, né. É, o carro é bom, hein. É, eu tava verificando que estava tudo certo embaixo dela. Parece que ela foi muito bem reformada. Não, eu cuido bem dela. Gastei bastante dinheiro em produto pra tá limpando esse motor. Tá brilhando aí, ó. Aham, é um 2.0 AP, né. É, a dica que eu te dou é comprar bombril. Compra bombril bastante e fica passando todo dia aí. Terminou de usar, dá uma passadinha ali pra tá limpando. Entendi, entendi. Mas o que você acha da minha proposta é pelo menos uma volta aí de dinheiro porque... Entendi, entendi. Eu entendo, cara. É um carro bem bonito, mas infelizmente esse carro tem muito dinheiro investido e é lindo, né. Olha isso. Tô ligado, tá ligado, então. É, eu acho que a proposta é boa, é boa. Voltar aí uns cinquentinha, né. Troca. Então, tá certo. Se quiser, fechamos o negócio aqui agora. Então a gente fecha. Só aquele, então. Aperta a mão aí que é parcelar isso aí, barato. Aí você vai pagar a vista 1,50 pela chave? Vou, vou, vou te passar aí. Ou é melhor pelo Paypal, sabe? Porque aí vai... É, você que sabe. Que é Paypal? É, Paypal é mais fácil. Pode ser, então. Ah, o Paypal é 62. Deixa eu te dar aqui a chave dele. Ai, eu cuido muito bem dele, seu Tonho. Não, vou cuidar, vou cuidar desse carro aí. Tava precisando de um carro rápido. Aê. Deixa eu te passar o veículo aqui. Eu tô tendo que devolver um pouco dos meus bens. Porque eu tive um mandato aí agora com a Polícia Federal. Correto. Certinho, certinho. Certinho? Valeu, senhor. Tranquilo. Vou guardar o carro dele. Muito obrigado. Valeu. Qualquer coisa aí, só dá um ponto. Eu te chamo, beleza. Vou até salvar seu contato aqui. Correto. Aí, caralho. Agora sim, mano. Vou até guardar ali, ó. O farolzão na cara da Polícia. Isso, trouxa. Entra na traseira mesmo. Agora aí, seu cabaço. Sai da frente. Isso, seu cabaço. Isso. Prende ele. Vai, irmão. Aí, porra. Vou guardar aqui, gás. Porque senão vai ficar... Dá uma guardada e puxar aqui rapidão também. Oi, senhor. Oi, tudo bem. Vai ficar parada aí, mano. Vai entrosar esse policial do caralho aí, velho. Esse... Eu sei, eu sei. A Sabeiro tem algum neon? Tem. Tem um neonzinho vermelho ali. Ah, tá. Que o policial pode usar de autorização. Mas eu acho que não precisa de autorização não, né? Ah, o policial aí deve ser usuário de alguma coisa aí. Entendi. Pariu, mano. Não tem autorização para usar nenhuma, porra. Tá mentirando. Deixa eu tirar o carro aqui. Ô, louco, hein, mano. Tá trajado, hein. Ô, poção de amarelo. Você quer comprar um Golf MK7 de aniversário da cidade? Caralho. Ele tá vendendo tudo, velho. Faça ele pro... Eu quero saber, cara. Ele é um carrão, fião. Ah. Ele é lindo. Quer ver? Falou. Eu já tive um, já. Falou, falou. Obrigado, senhor. É, nós. Caralho, mano. Agora sim, velho. Carro blindado, velho. Vocês não estão entendendo, né? Carro blindado, tio. Pode vir qualquer um filha da mãe que agora... Eu tô blindado, velho. E pra ter carro blindado não tem que ter autorização, mano? Porra, ela não falou nada, não, hein, velho. Quero nem saber. Ela não falou nada. Blindado e armado. Será que vai dar alguma coisa agora pra esses caras? Acho que não, né? Mano, deixa eu ver se a ação lá acabou, mano. Porra, tá foda, velho. Porra, nem perguntei. O cara já falou. Eu ia perguntar. Os caras estão lá na ação ainda, velho. Os caras vão ficar lá até amanhã, velho. Vamos ver se tem fumaça nesse pneu. Tem, não. E ninguém sabe quem é eu ali dentro, mano. Deixa eu botar uma parada aqui. GG, mano. Vou botar uma touquinha aqui, mano. Já era, mano. Ah, a menina passou ali com um som altão, velho. Caralho. Ai, desgrama. Vou botar na retona ali. Eu quero ver quanto é que chega, velho. Vou lá na estrada lá, mano. Deixa esse cara entrosar aqui. Já fecho ele e jogo ele lá embaixo, mano. Tô doido pra quando eu tiver um carro assim igual esse aqui agora. O cara tentar me assaltar, mano. Puta que pariu, velho. Porra, mano. A 250 aí, caralho. Que isso aí? Meu, que porra foi essa aí, velho. Ah, eu jurei que esse cara era da Ana. Eu jurei que era Ana nesse cara aí. Rapaz, o cara tá bem aí? Nada, nada. Já, já era. Trocamos um carro aí. Matou o pivotão aí. O cara é louco, mano. Vixe, maria. Deixa eu ver aqui o que deu o cara. Vamos ver essa história aí, Diop. Tem que ligar pro chamô aqui. História do que, irmão? Disse aí. Matou o pivotão? Até não. O cara é trouxa. Quer 250 numa reta aqui no padrinho. Ainda mais numa curva dessa aí, pô. Mas um dia ele já veio de lá de trás lá, cara. Então, aí veio chutando, né, mano? Aí não pode, né? Aí não tem nem o que fazer aí. É só chamar o rabecão aí. E outra? Tava fechado o sinal, mano. Foi, né? É, foi. Porra. Os caras aqui pedem pra morrer, né, velho? Puta que pariu, velho. Tava querendo testar o carro ali agora. Já chamou o Samu? Já chamei. Falei que... Teve um... Fatalidade. Mas será que esse cara vai sobreviver? Não, tá aí, ó. Não sei, não. Tem que fazer uma cirurgia aí, porrita. Aí já deu pra ele já, né? Oitava aqui. Rapaz, ele bateu muito rápido. Vamos ver, vamos ver se dá certo. Olha a moto dele como é que ficou aí. Misericó. Pois não é. Eu não sei como que esse cara não voou lá embaixo. É, quanto faltou pra não cair lá? Rapaz, pouquinho. Nem é baixo aqui, não, hein? Aí ele não tinha morrido pra sempre mesmo. Exato. É alto mesmo, viu? Caralho a merda que deu, velho. Eu tinha ouvido uma música de funk. Rapaz, deve ser a Ana. Um carro rosa. Quando eu vou ver... Na real é ela mesmo. Mas ela passou com aquele carro que ela tava lá e era meu. Pô, a gente trocou. Ahhhh. Exatamente. A gente trocou. A gente tinha chinelado atrás. Olha, vem o Samu lá, ó. Tá vendo, tá vendo, tá vendo. Mas ele já sabe que ele já morreu, né? É, eu acho que sim. Eu não chequei, não. Não sei. Essas paradas. Já fiz um teste no Samu mais. Eu sou meio burro. Pish. Já foi desamujado? Já. Acho que até atendi esse rapaz aqui. Tava com a mesma camisa. Oxe, peraí. É, aqui só tem essa. Ah, eu sou LoloLodge. Exatamente. O que que aconteceu aqui? Morreu. Ah, ele... Eu fui fazer a curva. Ele tava muito alto, muito rápido e... Bateu. Bateu seco aqui, velho. Eu acho que... Bateu escar aqui, ó. É, ele tá só desacordado aí. Ele tá sem capacete. Bateu forte aqui, eu não sei se... Eu acho que aí foi bom. Eu acho que já era. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Peraí, não. Eu acho que ele só tá desacordado, só. Será? Não, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Rapaz, se ele estiver desacordado, o cara deve ser um... Um anjo, velho. Acho melhor fazer um ressonância na cabeça desse cabo aí. Que a bocada foi forte. Vê aí. Será que daí, doutor, o seu... Eu tô preocupado até com o meu carro que ele bateu, velho. Dá um chance, eu só vou lutar. Olha que merda que ele fez aqui no carro. Um carro novo, velho. Tu é só um auxiliar. Só tô aqui pra apertar o peito desse cara aí. Ai! Tomara que ele sobreviva, velho. Ninguém merece morrer assim não, mano. É verdade. Ele vai ter que pagar essa porra desse negócio que tá quebrado ali, mano. Pior que ele que provocou, né? Exatamente, mano. Moço, tá tudo bem? Ixi! Ixi! Já era, meu Deus. Ixi! Eita! Virou um conví, velho. Eu acho que tem algum problema. Eita! Acho que melhor levar eles, velho. É melhor levar eles. Ele morreu. Vamos levar ele pra lá, vai. Já era, mano. E essa moto dele aqui? Será que dá pra tirar daqui? Dá, dá, dá. Dá uma empurrada aqui. Cuidado, cuidado. Cuidado pela caixa pra ninguém aqui. Eita! Cuidado pela caixa pra ninguém aqui. Pera aí, doutor. Pera aí, pro senhor não se machucar. Eita! Eita, porra! Eita, porra! Eita, porra! Doutor não, doutor não. Aí. Eita! Eita, derrubou sua mãe. É, ela tá travada, né? Ih, a mãe tem que levar pra ele logo, hein, velho. Eu tô de carro. E aí, o Janto? Não tava trombar ali. Vamos lá, Janto. Encosta comigo lá no hospital. Ih, você acabou. Eu vou embora. Vai deixar essa porra pra lá, né? Falou, seu loroloide. Falou, falou. Oh, porra! Eita, cara. Quebrou o vidro. Ei, caralho. Vambora, vambora. Vou fazer meu teste que eu tava querendo, né, mano. O cara que se der naquele cara lá, tipo. Tem um cara ali dentro daquele carro, desde aquela hora que eu tava ali, velho. Vamos botar na retona. Vamos ver quanto é que pega. 200, 220, 250, 230, vai. 230, vai. Vai. Quero mais. Ixi, polícia, polícia, polícia. Não, né, não. Que merda. Tive que tirar o pé, sei que era a polícia. 240. 250. Ah, um carro com 250. Tá safe, hein, mano. Mano, se alguém me perseguir, velho, eu só jogo o carro pro lado, velho. Tipo, o cara bate, cai e morre, capô. Simples assim, mano. Caralho, 261 é o máximo, velho. 261, 262. Tá tranquilo, mano. Gostei, gostei do carro, velho. Gostei do carrinho. Lógico que eu vou fazer a minha modificação desse carro. Gastei cinquentinha. Quanto a gente tem? 405 mil ainda, velho. Gastamos muito, não. Tá safe. Dá pra gente só trocar a cor dele. Porque ele já tá no nível top. Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Amanhã, vamos ver se a gente consegue fazer ação. Porque, né, os caras iniciaram a porra lá da joalheria. Já tem um milhão de minutos já que tá tendo e não acabou ainda, velho. Então, deixa o like aí. Compartilha. Valeu. Falou. E fui, mano. E ganhamos. Ganhamos o carrito, filho. Carrinho massa, mano. Top pra caralho esse carro aqui, velho. Ah, não. Não fui não. Não fui não. Deixa eu agradecer o pessoal aí, mano. Vou agradecer o pessoal aí, mano. Vou agradecer o pessoal aí. Vamos coitar que eu vou lá dar uma mexida nesse carro rapidão. Vou agradecer o pessoal aí que deu ao membro e inscritos. E comentários. Um salve para o membro só aleatoriamente. Cara, é um monte de gente de FF aí, mano. Se quer que eu grave Free Fire, é só falar nos comentários. É. O horário é diferente, lógico, né. Deixa eu ver aqui agora os dez primeiros comentários que teve algum dia. Eu vou separando aqui, velho. É. Gustavo Ribeiro. Rafael. Ryan Victor. VTK139. Menor FF. Jonathan Léo. Fodun222. David Richard. Gabriel Músicas. Brasil Músicas. E Luiz FF. Esses aí são os dez primeiros comentários. Se você quiser um salve, tem que ser os dez primeiros comentários do vídeo. Então, saiu o vídeo, tu já tem que estar ali falando, mano. Alguma coisa, então. Seja rápida. Então, agora sim. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E agora a bala vai comer, irmão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.